Muito bem, e vem da região central a imagem de uma grande confusão numa escola que virou ringue de luta livre. Tá aí as imagens, tá aí as imagens. Esse é o Destaque com Guilherme Roquete. Oi, Gui, bom dia. Bom dia, André, bom dia a todos. A gente tá falando de uma escola lá de Santiago, na região central do estado. Olha só, puxão de cabelo, gritaria e professores aí tentando apartar essa briga que aconteceu dentro de uma escola lá da cidade. O que provocou tudo isso? Todos esses destaques a gente vai trazer daqui a pouco aqui no SBT Rio Grande, mas, pelo visto, a confusão dentro desse colégio aí foi grande, André. Em seguida a gente traz os detalhes. Obrigado, Guilherme Roquete. 11h43 tem flagrante de acidente em Fernandes Juárez. É o Destaque direto da redação com ele. Oi, Glauco Pazza. Bom dia, Glauco. Meu Deus do céu, que imagem, Glauco. Imagem forte e o resultado trágico. Uma pessoa morreu neste acidente que a gente tá mostrando aí. Aliás, um idoso de 71 anos. Mais um daqueles casos de acidente de trânsito que a gente fica se perguntando. É só imprudência? É casualidade? Enfim, em seguida a gente mostra onde isso aconteceu e os detalhes dessa situação toda aí, André. Até já, Glauco 11h44 e em Canoas, uma professora de uma escola infantil é investigada por maus tratos a crianças. Esse é o Destaque que chega com o Lucas Abate. Oi, Lucas. Bom dia. Oi, André. Bom dia pra ti e pra todo mundo que nos acompanha. Uma denúncia que partiu de vizinhos dessa escola aqui no bairro Rio Branco, em Canoas. Áudios que foram gravados e que agora estão sendo analisados pela polícia. Em seguida, André, a gente vai reproduzir esses áudios e também ouvir o que a delegacia já sabe a respeito. Até já. Obrigado, Lucas. 11h44 e daqui a pouco uma cena curiosa chamou a atenção numa universidade de Santa Maria. Mas claro que a nossa equipe não vai entregar assim, facinho de presente. Claro que não. Então me ajudem aí vocês. O que o cachorro, pra quem, pra onde, o que é que ele está olhando, o que está chamando a atenção deste cachorro? Seria... Ele está olhando para um boi? Hã? Tem alguma? Cadê o boi? Cadê o boi? Hã? Há uma invasão de tigres? Seriam cavalos brigando com um gato que está ali por perto, Mirna. Ou seja... É... Tá bravo esse gato. Olha o gato aíado. Hein? Tem a ver com animais, né? Se as quatro opções, hein Glauco, as quatro opções têm a ver com animais, estaria o cãozinho assim, tipo, analisando o que ele vai fazer. Mais ou menos isso. Eu acho que é gato. É? Eu acho. Gato faminto? Cachorro quando olha assim. Eu conheço o olhar de cachorro. Ah, é? É. É. Então tu acha que ele está olhando para o gato? Eu acho. É? Claro. Então o gato chama o gato. Eu não sei o que vai acontecer. Eu realmente não sei. Se tem boi por perto, se tem tigre, se tem cavalo... Olha aí a boiada. Olha aí a boiada. Ah, esses são os cavalos, né? Esses são os cavalos. Já troquei de bicho aqui, Glauco. Hein? É. Sexta-feira. Tá bom. É boi faminto, é invasão de tigres, é cavalo brigando, tem um gato que está miando por ali. E aí, qual que é a sua resposta? O que este cãe está fazendo? Em seguida a gente traz a imagem, a sequência da imagem. Agora preste atenção nesta outra imagem. O que este homem vai fazer? Ah, esse é aquele do óculos, né? Tem o óculos direitinho, perfeitinho, né, Glauco? Uhum. Né? Ficamos devendo ontem, é isso? Ficamos devendo. Ficamos devendo. O tempo nos atropelou ontem, mas a gente vai trazer hoje. Até porque deu bastante tempo para as pessoas analisarem o que teria ou o que vai acontecer. Será que vai ter alguma briga, vai ter algum desmaio, vai ter algum furto? Ou vai ter tiroteio, algo assim? O que vai acontecer? Está ali ele experimentando aquele óculos de sol, está de máscara. Em seguida a gente vai contar, vai mostrar também o que vai acontecer. Cheio de mistérios nesta sexta-feira, hein, Glauco? Pois é, mas estão dizendo aqui, ó, já tem que revelar, porque a gente está devendo, só que ele também está devendo. É. Ah, sim, senhor, eu vou explicar agora. Entendi. Esse homem aí com pinta de galã, é quase um André Raro, olha só, se achando, né? Botando aquele óculos, experimentando. Em determinado momento ele dá uma disfarçada, está ali, experimentando, ó. Deu uma olhadinha por trás do óculos, olha o que ele vai fazer, vamos ver na sequência da imagem aí. Ah, é bom, olhando para cima, é bom, para o lado também. É, deixa eu dar uma olhada aqui. É, ele tem um retrovisor, parece, rapaz, que ele está enxergando lá atrás. Hum, ele já tinha prestado atenção que tinha um aparelho celular dentro do balcão. E aí o que ele faz? A maior cara dura, estende a mão para trás e pega esse aparelho celular que estava no balcão. Isso aconteceu na zona sul de Porto Alegre, numa ótica que fica perto de um supermercado, dentro de um complexo ali, num centro comercial quase, né? E acima de qualquer suspeita, teoricamente, mas tudo documentado pela câmera de segurança. E quem souber quem é este rapaz aí que pega e não paga, por favor, avise. E aí ele pegou ali o telefone e ele, o que fez da imagem? Ah, ele só experimentou, só fez assim um grau. Hein? Hein? Fez um grau. É um grau com óculos que não é de grau, mas ele faz um grau. Fez um grau e levou o telefone celular que estava ali atrás do balcão. Quer dizer, ele já tinha feito uma pesquisa de campo, verdadeiramente, uma pesquisa de campo, né? Entrou, olhou para ver o que tinha, o que não tinha e aí foi ali com a mão dele, com o telefone celular. Mas que coisa isso, hein, Glauco, de roubo de celular, tia? É uma febre isso aí, infelizmente, né? Agora as pessoas têm que se conscientizar, os ladrões, pelo amor de Deus, têm câmera por tudo que é lugar. Olha só, esse homem podia estar trabalhando, André. Né? Plena saúde, pelo jeito, ali, mas vai lá para pegar o celular. Olha, Glauco, não há dúvida disso, a gente sempre fala, todo mundo enfrenta dificuldade, só que tem que enfrentar dificuldade com o trabalho, olhando para frente, fazendo isso. E o mercado negro, o mercado negro, que a gente não deve chamar assim, é uma questão até que eu tenho que corrigir. O mercado paralelo. Isso, pode parar na prisão, né, para criminosos que utilizam o aparelho celular, a gente sabe para que serve isso aí, né? Receitação. É. Agora, é bem isso aí, vai trabalhar, tem, a gente vê que tem uma pessoa que tem saúde, que tem tempo, né? Tem tempo, senão não estaria roubando, se estivesse trabalhando não estaria roubando, então vai procurar um trabalho, por favor. Deixa as pessoas que têm assim, as suas lojas, os seus empreendimentos, deixem esses também trabalhar, que isso, que isso, colocando, além de tudo, colocando medo, que é uma situação que vai ficar um desconfiado do outro, hein, Glauco? Claro. Para. Não, se não fosse a imagem, de repente, esse dono nem ia saber quem é que pegou o celular. Nem ia imaginar, nem ia imaginar, mas seguimos adiante, com uma informação que, olha, chama atenção e deixa a gente muito triste, porque 15 animais, 15 vacas morreram depois de uma descarga elétrica. André, meu Deus do céu, mas o que aconteceu, o que pode ter acontecido? É o Gui que tem os detalhes, não é mesmo, Gui? Exatamente, André, triste isso, né? Aconteceu lá em Constantina, perto de Palmeira das Missões, lá na região, na fronteira oeste do estado, região das missões aqui do Rio Grande do Rio do Sul. É uma propriedade rural, André, que tem 60 vacas lactantes, ou seja, são vacas para produção de leite, vacas leiteiras, a gente percebe, inclusive, pela raça dessas que estão aí. E aí, o que aconteceu, 15 delas estavam com o pescoço nessa estrutura, que serve para que elas possam se alimentar, porque de um lado é colocado, então, a alimentação, Pode ser o perno, pode ser a ração animal, enfim. E as vacas colocam, então, o pescoço por entre essa estrutura, para que elas possam fazer a sua alimentação. Elas são posicionadas normalmente nesse tipo de estrutura. E foi nessa estrutura, então, que a gente está vendo aí, André, justamente que houve a descarga elétrica que acabou, então, provocando esse choque. 15 das 60 vacas que estavam nessa propriedade, lá na região da fronteira oeste, acabaram, então, morrendo com essa descarga elétrica. Ainda não se sabe exatamente o que provocou esse choque, mas o fato foi que a eletricidade, ela se espalhou por essa estrutura de metal e, por isso, acabou atingindo todas as vacas que estavam se alimentando. Os cadáveres, André, dessas vacas que a gente está vendo aí, eles foram vendidos para uma empresa, que a partir de agora, pelo menos, vai poder aproveitar a pele dos animais para poder fazer, por exemplo, tapetes ou outras coisas com o couro dessas vacas. Agora, é uma tristeza muito grande a gente ver esses animais assim, né, André? E a gente não sabe, de fato, ainda o que aconteceu, porque, assim, isso dá para a gente chamar de um brete, é um local em que o animal é confinado, ou seja, com a cabeça ali, ela põe a cabeça naqueles espaços ali e vai se alimentando enquanto é feito a ordenha. Não sei se, no caso, provavelmente até mecânica. E eu não sei se o equipamento de ordenha mecânica, ele tem o uso de eletricidade, mas pode ter eletricidade, por exemplo, para alimentar aqueles equipamentos com fios elétricos numa baixa tensão, que também fazem com que o animal no campo não passe, com que o animal não fuja. Então, dentro desses locais, das estrebarias, enfim, tem o uso de energia elétrica para a própria iluminação. O que não se sabe, neste caso, é o que fez esta cerca ficar energizada. É isso que não se sabe. Agora, foi uma descarga muito grande, porque 15 animais, e olha que um animal como uma vaca, é um animal de grande porte, é um animal que tem uma certa resistência, mas 15 deles, provavelmente todos que estavam nesses bretes, nesses espaços, foram atingidos por essa descarga elétrica. Isto aconteceu em Constantina, não é, Gui? Isto, Constantina, próximo à Palmeira das Missões, região lá da fronteira oeste, região das norte e oeste aqui do Rio Grande do Sul, região das missões, né, André? Que é uma região que tem muita produção agrícola, muita produção também de soja, e tem também essa questão da produção leiteira, porque a própria produção de leite, a gente tem ela espalhada pelo estado inteiro. Lá na metade do sul, na região de São Lourenço, lá em Jaguarão, aqui na Serra, a gente também tem produção de leite. E é muito triste quando a gente vê esse tipo de situação, porque a vaca, ela nos dá esse bem que é fundamental, né? A questão do leite é muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Olha, e é um animal que... A gente não tem um contato muito próximo com um animal como esse, como a gente tem com cães, gatos e outros animais domésticos, até porque não é um animal doméstico, mas é um animal, o bovino é um animal, mas tão inteligente. É um animal que, olha, tem um coração dócil, é algo impressionante, o que se comunica também, como a gente se comunica com pequenos animais, como a gente pode se comunicar com esses animais maiores. O que eu já vi de aproximação, de carinho desses animais com os cuidadores, é algo impressionante, é algo impressionante. E aí, a gente lamentando a morte, portanto, dessas 15 vacas, no momento da ordenha que uma descarga elétrica fez com que elas morressem praticamente que na hora, né? Foi uma descarga elétrica muito grande, isto na região de Constantina. Obrigado, Gui! 11h55, faltando 5 para o meio-dia, a temperatura agora em Porto Alegre é de 19 graus, depois do ciclone da chuva, né, Glauco, da chuva intensa no estado, a gente vai ter aí alguns dias, pelo menos, de frio e sol aqui no nosso Rio Grande do Sul. Faltando 5 para o meio-dia, e atenção, preparem-se, porque é... E aí, hein? Não. Hein? Não vai sambar, né? Não. Hein? Não, isso não. Vamos botar. Olha lá. Só no tesinho ali. Atenção! Vamos preparando! Preparando toda a equipe do SBT, porque está na hora de entrar na Avenida! Som na caixa! Olha o confete! Cadê o confete aí do teu lado, Glauco? Não tem mais. Ah, tiraram o confete! Está chegando a hora! Em maio, o Carnaval de Porto Alegre, a retomada desta bonita festa popular. E o colega Rafael Cavalheiro está lá, acompanhando a preparação dos foliões para este Carnaval. Um Carnaval diferente, não é mesmo? Rafa Cavalheiro, saudade tua. Um grande abraço. Bom dia, Rafa. Grande abraço, André. Grande abraço, pessoal de casa. Pois é, o grande dia chegou e a gente está aqui no Porto Seco para mostrar para vocês todos os detalhes, né? A finalização para esta grande festa que, afinal de contas, são dois anos e meio praticamente de espera. E os foliões aqui, a Jéssica e o Gregory vieram aqui, André, para ver como é que está a estrutura, enfim, se preparando, né? Aquele, aquela batida mais forte no coração, né? Porque, pô, quanto tempo ficamos esperando, hein, Jéssica? Pois é, foram dois anos de espera. Estamos muito felizes, muito gratos, né? Pela essa pista que está maravilhosa. Só de enxergar a estrutura já dá aquele frio na barriga, né? Viemos aqui. Vamos desfilar amanhã com a Império do Sol. Convidamos todo mundo a vir para a Avenida Império do Sol de São Leopoldo. Participamos do Grupo Ouro, do Carnaval. Convidamos todo mundo para vir ao Porto Seco participar dessa grande festa. Vai ser um grande evento, com certeza. E olha só, quem vem de longe, pessoal, tem ônibus especiais, tá? O pessoal pode sair direto do centro de Porto Alegre, né? Para vir direto para cá, né, Clóvis? O Clóvis André, que é o secretário de Junto da Cultura. Tudo preparado, então, Clóvis? Tudo, graças a Deus. O carnaval que nós costumamos dizer do Renascimento, Rafa, ele foi composto por três forças, né? A Prefeitura, restabelecendo a relação que tinha sido rompida há algum tempo atrás, junto com as ligas, com a Ocegapo, com a Uespa. E a Cubo, que vai fazer a transmissão junto com a 3M, com a infraestrutura. Nós estamos muito felizes, assim como o responsável, o engenheiro Valdinei, que vai falar também sobre a qualidade da entrega desse produto, né? Então, alegria geral, o carnaval tá aí, tá de volta, vai ter carnaval sim, é hoje no Porto Seco, a partir das 21 horas. Comentamos sempre a cultura, então não vai ter problema, PPCI, tudo ok, Valdinei? Tudo ok, Rafa. PPCI tá, projeto aprovado nos bombeiros e a vistoria hoje às 14 horas. E tudo que está previsto no projeto está instalado aqui no Porto Seco, então acreditamos que não vai ter problema nenhum. É isso aí, André, a gente vai voltar ainda, hein? Tá bem, tá bem? Mas antes, André, olha só, a gente tá aqui, ó, né? Com o pessoal, a Mestre Sala aqui, a Chesca e o Mestre Sala Gregory, né? Vamos fazer aqui um pouquinho aí do que vai acontecer amanhã. Eles filam amanhã, mas lembrando que começa hoje, logo mais, logo mais às 21 horas, tá certo? E aqui do estúdio, a ala da terceira idade, hein? Fala por ti. Vamos lá, apoio o som aí. Ah, não vai levantar mais. Olha aí, em ritmo, em ritmo de carnaval junto com o Dia das Mães, né? Algo que eu acho que na história, né? Semana que vem é o Natal já, é isso, né? Ainda não tanto. Ainda não tanto. Rafa, um abraço pra todo mundo, daqui a pouco a gente volta, portanto. Agora, eu começo a minha, né? Aqui, os meus preparativos pra gente seguir com o SBT Rio Grande. Hein? Pra seguir, hein? 11 horas e 59 minutos e atenção, porque dois homens foram presos aqui na serra, suspeitos de matar um homem em igrejinha, com oito tiros. Todos os detalhes agora num giro de notícias. O crime aconteceu no início de abril e eles foram presos na manhã de ontem, em Canela. Nas imagens, é possível identificar o envolvimento de quatro pessoas. Uma mulher de 21 anos de idade já tinha sido presa dias depois do crime. O quarto envolvido segue foragido. Uma carga milionária de produtos importados foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na BR-290. A mercadoria vinha do Uruguai e tinha destino Porto Alegre. Eletrônicos, roupas, sapatos dariam um lucro superior a um milhão de reais se fossem comercializados. Dois homens com uma extensa ficha criminal foram presos em flagrante. Na região noroeste do estado, a Brigada Militar prendeu três homens por tráfico de drogas. Crack, dinheiro e celulares foram apreendidos com os suspeitos. Um deles, inclusive, estava usando uma tornozeleira eletrônica. Meio dia, um minuto agora, meio dia e um minuto, atenção. Preste atenção agora nessas imagens. Imagens que mostram o salvamento de uma criança que se engasgou com leite materno. Mais um caso, inclusive, nós estamos mostrando aqui no Rio Grande do Sul. Recentemente, outros casos. Um menino de dois anos estava desacordado, gente. Quando guarda municipais iniciaram o resgate. Momentos de muito, muito medo. Muita aflição para esta família Glauco. Tudo aquilo que a gente fala e imagina na teoria está aí na prática. Eu fiquei vendo essas imagens hoje pela manhã impressionado, André. Lembrando, então, aconteceu ontem à noite em IBE. A guarda municipal recebeu a ligação da família pedindo ajuda para a criança que havia se engasgado com leite materno. Bom, até aí, até não foge muito daquilo que a gente tem visto. O diferencial deste caso é essa câmera que fica acoplada ao uniforme do agente que registrou tudo. Quando eles chegaram ao local, já fizeram a chamada manobra de Heinrich. Antes de ouvir e observar melhor essas imagens, vamos saber o que disse um dos agentes a respeito deste atendimento, desta ação de salvamento dessa criança. Vamos ouvir. Chegando ao local, a gente se deparou lá com o pai e com a mãe, bem desesperados. Entrou a residência lá e eu vi a criança debruçada em cima do colo de uma senhora e já meio desfalecida, desacordada. Eu peguei a criança já e coloquei no caso, declinei ela de forma que a cabeça dela ficasse mais inclinada para baixo, para a força da gravidade ajudar a desengasgar a criança. E fiz a manobra ali dando tapa nas costas, empurrando em direção à região da boca. Dei alguns tapos ali para tentar desengasgar. Demorou um pouco, eu fui verificar na primeira vez, não tinha desengasgado ainda. Eu reposicionei ela de novo e fiz mais um pouco da manobra, foi no momento em que ela começou a chorar. Daí a gente pôde verificar que a criança tinha desengasgado. E aí o alívio. Só que esse período da chegada dos guardas municipais, até a criança voltar a si, foi questão de um minuto e meio. Agora vamos acompanhar, parece uma eternidade. Vamos acompanhar o áudio. Aí é a manobra, tá? A manobra de Heinrich. Estão com as guardas ali com a câmera que vem lá na rua, vai fazer as batidas. Escuta, a criança tá de bruxo. Desespero. Batidas fortes, hein? Uma eternidade. Aí voltou. Aí foi aquele alívio. Cerca de um minuto e vinte. Você falou aí, né? O tempo de chegar, entrar na casa, pegar essa criança no colo, botar de bruxo e fazer essa manobra aí. Bom, mas não termina, né? Nesse momento em que a criança chora. Não, o atendimento prossegue. Até porque já é protocolo, né? Todo mundo sabe que tem que levar mesmo assim a criança para atendimento médico. Depois desse primeiro socorro, então, os guardas pegaram essa criança, tá aí a imagem. Na sequência, eles levaram essa criança para a policlínica de Imbé, para receber atendimento complementar. E depois, então, a criança recebeu alta, tá tudo bem com ela. Mas olha, é aquela sensação, né? Perceba aí, olha, vou ouvir um pouco. Calma, calma. Lá em cima, lá em cima, a manobra, lá em cima. Porque assim, ó, a criança realmente, né, começou a respirar, mas sabe-se lá, se não ficou alguma sequela, algum problema ainda, né? Então, tem toda a sequência do atendimento, atenção dentro da viatura. E aí, então, a criança sendo levada para dentro da policlínica, olha aí. É, e até para fazer alguma aspiração que fosse ainda necessária, porque ali foi feito o básico. Mas, mais uma vez, os nossos heróis bombeiros, ou então, a mesma guarda municipal. Aí, um menino, dois anos, é isso? Dois anos de idade. Dois anos de idade, que se engasgou. E graças a toda essa habilidade, em um minuto e meio. Essa é a chegada? Cadê, cadê? Põe o áudio aí, põe o áudio. Um minuto e meio. Põe o áudio. Eu acabei de bater um pouquinho no meu jato de Jane. Eu acabei de bater um pouquinho no meu jato de Jane. Tá bem, tá bem. E esse choro, no fundo, era a mãe desesperada com aquela situação. Agora, é um trabalho da Guarda Municipal? Sim, é um trabalho, mas que mexe, logicamente, com os agentes. A gente tem, inclusive, a entrevista com um dos agentes, outro que participou desta ação, deste atendimento, ele vai nos dizer qual é o sentimento. Vamos ouvir. Usando aquilo que a gente aprendeu, que nós fomos preparados para fazer, nós acreditamos na técnica e conseguimos ter êxito nesse salvamento. Então, depois que acaba, é uma sensação muito grande de alívio, de dever cumprido. Eu, particularmente, sou pai, tenho uma menina que tem a idade aproximada da criança que a gente salvou. Então, depois, não tem como a gente pensar em aquilo que poderia ter acontecido, pensar em várias coisas que poderiam ter acontecido. E, realmente, é uma sensação muito grande de satisfação e de alegria ter podido contribuir com aquela família. Está aí o salvamento que aconteceu na madrugada de ontem, né? Por volta aí de quatro e meia da madrugada. Aí, depois, a foto da mãe com a criança no colo, o menininho olhando, inclusive, né? Olhando ali. Parece um agradecimento, né? Obrigado, tio. Que foto bonita. E, de fato, uma pessoa engasgada, um bebê, uma criança, um próprio adulto engasgado, sem... Cadê, cadê? Cadê? É questão de minutos. Pode acontecer uma tragédia, Glauco. Sim. É algo que é muito, né? E essa manobra, ela é de extrema importância. E vejam o tempo. Ele fez uma vez, foi batendo e bate forte. Até porque já é um menino maior, não é um bebê de colo ainda, pequenininho. Mas dá as batidas também na força necessária para conseguir expelir o que está ali. Trancando as vias, né? E trancando, enfim. Eu até recomendo o seguinte, André. Eu já disse aqui, né? Que eu não sei se eu tenho coragem de fazer, porque eu sou muito... Eu não vou falar a palavra aqui, porque é meio palavrão. Assustado. Mas as pessoas que têm crianças em casa, que podem ter um risco de afogamento, pelo menos saber a quem chamar. Saber a quem chamar. E a Brigada Militar atende várias ocorrências desse tipo, guarda municipal, enfim. Aliás, isso é um serviço, Glauco. Equivale para todos nós, né? Aonde buscar emergência. Aonde nós estamos, né? Quando precisar de alguma emergência. Aonde buscar. Para quem ligar. Qual é o primeiro atendimento que se faz. Isso é sempre importante a gente saber para onde se dirigir em caso de uma necessidade. Mesmo estando em casa. Ou estando daqui a pouco na casa, em outro local, enfim. Mas que a gente saiba onde buscar ajuda. Isso é essencial. Porque na hora do desespero, né? Da necessidade de ligar, a gente precisa saber para onde ligar. E um minuto faz a diferença. Não há dúvida disso. E aí, portanto, com essa manobra, os anjos da guarda, né? Lá do Indé conseguiram salvar. E olha a batida. Põe aí o áudio. Olha a batida. Olha que batida. Batida seca, né? Com a mão fechada, né? Eu já teria desmaiado. Está aberta? Aparecia a mão fechada. Está aberta a mão, né? É que ela vai fazendo, né? Batendo com a palma da mão. E aí o choro do bebê. Às 4h39. Olha o nascimento, né? É outra data para comemorar. É o nascimento. Está aí. Portanto, na madrugada de ontem foi, né? Do dia 4 para o dia 5. Já era 5 de madrugada. Às 4h30 da manhã. Esse salvamento que aconteceu em Imbé. No litoral norte do nosso estado. Os nossos guardas municipais do Imbé. Parabéns. Um abraço a vocês. Que salvaram mais uma vida. Que salvaram mais uma vida. E aí a foto, né? O gran finale. A foto da mãe com o filho. E os guardas municipais que fizeram esse atendimento. Este salvamento. Seguimos adiante. Agora meio dia e 10 minutos. Meio dia e 10 em Santiago. O recreio numa escola estadual virou um ringue de luta livre. Duas alunas trocaram socos e puxões de cabelo. Olha, Guilherme Roquete. Que cena triste e lamentável. Que a gente tem acompanhado em diversos locais aqui pelo estado. Inclusive em escolas. Que vem acontecendo brigas como essa que aconteceu agora em Santiago, né Gui? Exatamente, André. E a gente até fica triste com isso. Eu lembro, inclusive, de algumas cenas no colégio lá no Espírito Santo, lá em Jaguarão. Também era colégio público na época. E a gente já ficava triste naquela época. Imagina agora. Passado tanto tempo. E a gente ainda vê esse tipo de cena que é igual. Que não muda, infelizmente. Eram duas, então, alunas do Colégio Apolinário Porto Alegre, lá de Santiago, que brigaram aí, ó, com um soco, com um puxão de cabelo. Olha, só faltou o dedo e o olho aí por essas cenas que eu vi. Pelo amor de Deus, hein? Que coisa de louco isso que a gente tá vendo aí na imagem. A cena, ela foi gravada por outros colegas e acabou, então, repercutindo nas próprias redes sociais. Inclusive, André, porque pegou exatamente a hora que os alunos estavam voltando do intervalo pra sala de aula. E aí, com isso, todo mundo tava no caminho, tava passando pelo corredor e acabou se deparando com essa briga. Duas professoras tiveram, então, tentar apartar essa violência, né? Duas professoras. As professoras tentaram ali controlar essas duas alunas. Uma delas, inclusive, ela é coordenadora lá da escola. Ela é exatamente coordenadora de turno. E as outras, então, as outras professoras que tentaram apartar essa briga, estavam indo pro colégio. Aliás, estavam indo pra sala de aula de volta depois do recreio. A escola, é claro, que lamentou, porque nem sempre consegue controlar esse tipo de ação. Até porque não consegue colocar aí uma situação, um monitoramento em cada um dos alunos, né? Nem dá pra imaginar o que eles estão pensando. Mas, por sorte, o saldo dessa briga, André, é que, apesar dessa cena lamentável que a gente tá vendo aí, ninguém se machucou. Não foi nenhum perido grave, ninguém se importou, nem nada desse tipo. As duas alunas, é claro, né? Devem ser chamadas aí depois pela ativação da escola. Vão ter que se explicar pra saber o que que aconteceu, por que que fizeram isso. Mas o fato é isso aí. Essa cena lamentável que a gente viu lá na escola, no colinário Porto Alegre, lá em Santiago, André. É, qual será a razão, hein? Coloca o áudio aí. Vamos tentar descobrir qual é o motivo da briga. Aí, duas colegas. Pode aumentar o áudio, se der. Na volta do recreio, a briga. Duas alunas, o pessoal ali, uns tentando apartar, né? Separar a briga. E puxa a cabelo e bate, a outra tentando se defender, batendo, uma confusão total. É, e aí pode ter até a senhora se machucando, né, André? Tá aí. Maide, agora sai. Ô, André. Que isso. Oi, Guilherme. Não, eu conheço o colégio culinário, até porque fica na região da Grande Aguaria, a gente brinca, né, Santiago, uma cidade vizinha. É daquelas escolas que fica num ponto muito legal da cidade, na Avenida Júlio. E é daquelas escolas tão tradicionais que a gente, quando falava, ah, o colégio é culinário, claro, nenhuma culpa aí da escola, instituição em si. Mas é lamentável ver o nome, inclusive, de um colégio tão tradicional, de uma escola com tanta coisa boa que já foi prestada pra comunidade, envolvida numa situação como essa, né? Ah, não tem explicação, André. Não tem. Aí, Vitor, muita gente pode até dizer, tá, mas briga em escola sempre teve. Agora, briga em escola, quando tinha... Não consegue aparcar, André, olha aí. E era assim, era a briga de meninos que não eram nem dentro da escola. Eu nunca fui a favor, muito pelo contrário. Só que, eu tô falando de anos, rapaz. Com o passar do tempo, eu acho que todos nós já nos demos conta, nós, os adolescentes, do que a violência física não leva pra lugar nenhum. As coisas que podem e devem ser resolvidas no diálogo. E a gente vê isso acontecendo porque, assim, ó, não tinha essa de brigar dentro do colégio. Tanto é que ficava, ó, na saída. É, a disciplina, né? A disciplina, porque dentro do colégio, não. E aí, quando acontecia, do lado de fora, nem se via e nem era uma briga assim tão... E o medo de ir pra sala da coordenadora, da diretora, meu Deus do céu. O pessoal perdeu o medo hoje. Não, aí briga-se, grava-se, vira-se um espetáculo e aí tu vai... Tá, mas qual é o motivo da briga? Talvez nem saibam. Talvez nem saibam, né? Talvez nem saibam. Isso aí, mais uma imagem que é gravada e que se tomou uma repercussão e que mostra essas desavenças. Meninas brigando, isso é uma coisa que também... Sabe o que eu lembro, André? Hã? Desfile cívico, colégio apolinário. Ah, o colégio apolinário sempre foi exemplo. Pelo amor de Deus, que essas jovens aí botem a mão na consciência. Olha o que vocês estão fazendo, gente. E agressões, puxa, puxar o cabelo é algo que, assim, principalmente as mulheres, as meninas, é algo que é, sabe? Elas mesmas, isso é uma agressão muito grande, uma agressão muito grande, uma ofensa e muita dor também, né? É muita dor. Enfim, isso aconteceu, portanto, nesse colégio, cenas lamentáveis. Meio dia, 16 minutos e atenção, uma câmera flagra o momento de uma colisão entre uma moto em alta velocidade e uma bicicleta. Isso foi em Venâncio Aires, no Vale do Taquari, Glauco. É, são imagens de uma tragédia. Não é apenas um acidente de trânsito, André. Morreu, gente, morreu. Morreu um idoso que estava nesta bicicleta aí que foi atingida. Na verdade, ela é uma bicicleta elétrica. O que isso significa? É uma bicicleta que tem um pequeno motor de pouca capacidade, mas que é uma bicicleta motorizada. Isso aconteceu no interior do município de Venâncio Aires. O condutor, que acabou sendo vítima fatal, tinha 71 anos. Ele foi identificado como Claudionor Daniel. E é este homem que está neste veículo da frente, essa bicicleta motorizada, que faz uma conversão à esquerda. E o outro motociclista acaba não conseguindo evitar o choque. Dá para ver no detalhe da imagem, André, que ele, inclusive, quando percebe que teve a frente interceptada, ele tenta botar o pé no chão, tenta parar, tenta desviar, mas não tem como. Até pela velocidade que ele vinha, acaba batendo neste outro veículo e o idoso vai ao chão e, apesar do atendimento médico prestado depois, ele não resistiu, repetindo 71 anos de idade. A gente vai dar a localização exata. Foi na quarta-feira, por volta das 13h30 da tarde, no interior de Venâncio Aires, na comunidade da linha da Ponte Queimada. Dá para ver que é um perímetro ali que tem um pouco mais de movimento, né? Há uma pavimentação, mas, infelizmente, esse acidente terminou nesta morte. E quem anda de bicicleta, por favor, atenção que tem que ter, tá? O pessoal diz, ah, andar de bicicleta, para quê botar capacete? Olha a importância do capacete neste caso, quem sabe poderia ter salvo a vida desse idoso. A velocidade do rapaz ali, é difícil a gente analisar a velocidade e a gente vê que ele tenta, de qualquer maneira, evitar a batida, né, Glauco? Agora, foi uma batida forte, foi uma batida muito forte. E ele, repentinamente, ele cruza a frente, repentinamente cruza a frente. Infelizmente, a morte deste idoso, mas que fica aí essa lição e, né, pedido para que quem anda de bicicleta também tem que ter muito cuidado. Agora, a gente vai mudar de assunto, gente, medi 18. E eu quero a sua atenção para esta história que a gente vai contar a partir de agora. porque tem uma professora de uma creche aqui em Canoas que ela é suspeita de maus tratos e também ameaças aos alunos. A polícia está investigando-se e está investigando, inclusive, áudios gravados por vizinhos da escola infantil, áudios que revelam agressividade e até injúria racial. O colega Lucas Abate tem todos os detalhes e vai contar para a gente agora o que vem acontecendo, o que está sendo investigado. Não é mesmo, Lucas? Isso mesmo, André. E a gente até veio aqui a Canoas, bairro Rio Branco, onde é essa creche, essa escola infantil, até para saber o ambiental, o que os pais estão pensando. E, em seguida, até a gente pode trazer o relato de alguns pais que vieram até aqui após terem conhecimento da denúncia, que estão bastante nervosos. Mas o que acontece, André? Se gerou uma denúncia até de vizinhos de que estaria ocorrendo uma situação de maus tratos nessa creche Anjos e Marmanjos aqui em Canoas e alguns vizinhos até mesmo gravaram áudios, André, que mostram uma professora gritando com os alunos. É um áudio que ele está gravado até com uma certa distância, se tem um pouco de dificuldade de compreender, mas a gente pode reproduzir um desses áudios agora. Muito bem, atenção, está aí áudios que foram gravados por vizinhos de áudios de uma professora dentro desta creche. Coloca ali que eu vou ler o que, pela dificuldade da gravação, a gente não consegue ouvir muito bem, mas eu digo, para aí um pouquinho. Essa funcionária diz assim, eu acho de verdade nem almoço tu vai ganhar. Eu acho que nem almoço tu vai ganhar porque eu estou bem pensando. Aí segue, aí segue. Aí a criança diz, eu quero uma água porque eu estou quente. Eu estou com sede. Pode seguir a imagem. Eu quero uma água, a criança repete. Aí ela, como é que é, Guri? Aí diz ela, não, não, senhor, se tu estivesse quieto, tu não estaria quente, é porque tu não para nunca. Aí teria dito isso a funcionária. Tu quer ver que tu não vai ganhar nem sobremesa? Tu quer ver que tu não vai ganhar nem sobremesa? Diz a professora para a criança. E é baseado nestas gravações que a polícia está fazendo, portanto, a investigação, porque há outros áudios também. É isso, Lucas? Isso, André. Tem outros áudios que já chegaram ao conhecimento da Polícia Civil, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente aqui de Canoas, que a polícia está analisando, vai periciar também para buscar outros elementos, mas de uma forma inicial e bastante preliminar ainda, André. A polícia enxerga o crime de maus tratos. O delegado Fábio Rocha até conversou com a nossa produção, disse que na visão dele é uma atitude, no mínimo, errada, dos professores tratarem assim uma criança. E essa professora já foi afastada pela direção da escola. A gente até tem uma nota que na sequência a gente pode trazer também. Eu conversei rapidamente aqui na escola, que está atrás de mim, com responsáveis, também me relataram isso, que essa mulher foi afastada num prazo inicial de 10 dias até que se tenha alguma apuração. Então, é um trabalho que a polícia vai iniciar a partir de agora. Mas, claro, André, tem gerado bastante apreensão, bastante medo entre os pais. A gente veio até aqui à frente. Alguns pais já vieram buscar seus filhos nesse período, desde a divulgação da história na imprensa até agora. Uma mãe há pouco chegou bastante nervosa por aqui, André. Tremendo bastante. Conversou primeiro com a nossa equipe, querendo ter certeza se era daqui que se tinha essa denúncia de maus tratos. Ouviu os áudios. As mães estão organizadas em um grupo de WhatsApp, também conversando, trocando informações. E, neste momento, até essa mãe está lá dentro da escola. De vez em quando, a gente consegue ouvir aqui do lado de fora algum tipo de discussão. Ela pedindo esclarecimentos e a direção explicando que essa professora já foi afastada das atividades. E, ao mesmo tempo, André, eu conversei com uma outra mãe que estava saindo. Na verdade, estava deixando a filha dela. Perguntei o que ela sabia, se ela ficava tranquila de deixar a filha. E ela disse que a filha nunca relatou nenhum problema, que a filha adora a escola. E ela deixa aqui com total tranquilidade. Mas é algo, claro, que está a cargo da Polícia Civil agora para entender todo esse panorama. E a gente pode ouvir até agora, André, um segundo áudio que pode indicar também um crime de injúria racial. Vamos ouvir. Está aí mais um áudio. Eu me nego a ler, a repetir as palavras do que teria dito, portanto, nessa gravação que disse. Nessa gravação está aí. Agora a polícia está investigando, de fato, a autenticidade desses áudios. Agora eu não vou repetir, mas ali caracteriza, obviamente, caracteriza... Injúria racial. Injúria racial. Não, é algo assim, chega a ser... Nojento é de ouvir algo assim. É repugnante. Mas isso, repito, está sendo passado pela perícia. E a perícia vai confirmar, de fato, esse áudio sendo dessa professora. Lucas. É, pontos que a polícia tem que confirmar agora. Confirmar se esse áudio, de fato, é dessa professora. Foi gravado aqui na escola. Ouvir essa pessoa entender o contexto e também quando tudo isso aconteceu. De forma muito preliminar ainda, a direção já afastou essa professora. A polícia já tem um entendimento, até pelos relatos dos vizinhos aqui, de que esses áudios foram gravados e até, logo que a gente chegou aqui, uma pessoa nos procurou, disse que já tinha ouvido algum tipo de discussão, algum tipo de gritos. Então é algo até que a gente consegue perceber, André, que acaba dividindo tanto a comunidade, os moradores, como também os pais. Alguns pais que nunca perceberam nada de diferente, alguns que estão bastante assustados. E, André, a percepção que a gente tem aqui, até quando chegou, eu imaginei que a escola estava fechada, porque está com as janelas fechadas, a gente não via movimento do lado de fora e também um silêncio absoluto. Mas, ao longo do tempo, que a gente foi vendo alguns pais buscando os filhos, outros deixando, a gente viu que a escola está funcionando normalmente ainda hoje. Olha, e o que é importante, e isso eu aprendi nesses nossos anos, nós, Glauco, o Lucas sabe muito bem disso, todos nós. Há uma investigação, antes de mais nada. Não é nenhuma condenação, isso está sendo, sim, investigado. Quando a gente mostra histórias como essas, o que eu acho importante nisso tudo é alertar outras instituições, uma escola como essa, certamente, deve ter algum tipo de controle, de acompanhamento dos seus profissionais. Isso só reforça, cada vez mais, a necessidade disso, a necessidade de um acompanhamento dos seus próprios profissionais, de treinamento, enfim. Porque uma escola desse porte, é muito difícil não estar acompanhando um caso como esse. Quer dizer, é uma professora que não fica sozinha com tantas crianças. Então, imagina-se que outras, né, Glauco, outras pessoas, e há um setor sempre específico para isso, um controle de qualidade, digamos assim. Então, nós estamos mostrando aqui que são denúncias e que está sendo investigado pela polícia. Agora, confirmando todas essas informações, eu acho que isso é uma lição, já que estamos falando de escola, é uma lição para todas as escolas que têm professores, que lidam com crianças, vivendo um momento mais delicado, do que nós vivemos, mas a gente precisa manter sempre esse cuidado, né, Glauco? Até porque o país ainda está muito chocado com o caso recente que aconteceu em São Paulo, né, em que a proprietária de uma escola infantil e mais uma outra funcionária estão sendo investigadas, elas são suspeitas de cometerem justamente violência contra crianças que ficavam, inclusive, dentro do banheiro, isoladas. É uma coisa de muita crueldade. É inaceitável. Porque os pais, quando deixam as crianças nesses locais, elas têm a plena confiança. Nesse caso, é gente que lida com gente. Então, o máximo de atenção, eu imagino que é uma investigação que vai ser muito profunda, realmente. E aí, Lucas? Diga, Lucas. É, e é uma conduta, até o momento que se sabe, uma conduta individual dessa professora que já foi afastada, mas essa creche tem de muitas crianças, desde pequenas até os 4, 5 anos de idade. Segundo a nossa produção, apurou cerca de 150 crianças estão matriculadas nessa creche. Muitas dessas vagas, e é o caso até de uma mãe, que eu conversei aqui na frente, são cedidas pela prefeitura. É uma creche privada, mas a prefeitura contrata essas vagas. Então, tem muitas crianças que são ligadas à prefeitura. E, claro, agora a Secretaria de Educação aqui de Canoas também está apurando esse caso junto com a polícia para ou descredenciar ou mudar algum tipo de conduta aqui na escola, André. Não, e o que é importante também, a gente caracterizar o que é de fato, o que são maus-tratos, o que é maus-tratos, o que é pressão psicológica, o que isto tudo faz parte também do processo de aprendizagem. Afinal de contas, educar realmente não é fácil. Obviamente que educar filhos dos outros é mais difícil ainda. Agora, são pessoas que são preparadas para isso, para este desafio, né? E, por isso, cada vez mais os professores devem, sim, ser valorizados, porque ele tem essa responsabilidade, uma responsabilidade muito grande que está preparando ali naquela criança o futuro desse país. Lucas. Isso, André. Então, são 150 crianças que estão por aqui. A gente consegue perceber uma apreensão dos pais. Até agora, neste momento, chega mais uma mãe por aqui também demonstrando algum tipo de preocupação com as informações que elas estão recebendo. um grupo no WhatsApp que foi criada com diversas mães e estão trocando informações a todo momento. Então, se eu posso definir uma palavra, é um clima de apreensão. Tem gente que não acredita, que acha que é exagero, mas todas as mães e pais que vêm por aqui estão bastante nervosos com o que pode acontecer, até com as vagas mesmo, principalmente, André, as pessoas que são ligadas à prefeitura, vagas cedidas pela prefeitura, que são públicas, na verdade, e essas pessoas bastante apreensivas que daqui a pouco essa creche até seja fechada ou descredenciada e que elas fiquem com os filhos sem qualquer tipo de matrícula. E por isso, o esclarecimento, a importância da investigação do inquérito policial nesse momento para apurar e nos dar uma resposta afinal que de fato foi investigado o que aconteceu lá dentro. Obrigado, Lucas. Abate meio dia, 29 minutos e a polícia fiscalizou dois supermercados suspeitos, sabe de quê? De comercialização de alimentos imprófrios. Olha, que difícil de acreditar que isso exista, mas existe. A gente não mostrou tempos atrás, dias, semanas atrás, em mercados do município no norte do estado, acho que foi Seberi, né, Glauco? Em que tinha, teve um lugar lá que deixaram quase que vazio, Glauco. É. De tanto, de tanto alimento com data de validade, né, vencida. Vamos conferir agora, conferir agora num giro de notícias. A ação contou com a colaboração de fiscais, polícia civil e brigada militar. Ao todo, foram mais de 2 mil quilos de alimentos apreendidos que estavam vencidos, não tinham procedência e também eram armazenados de forma inadequada. A apreensão foi encaminhada ao zoológico de Gramado e de Sapucaia do Sul para alimentar os animais. A polícia militar apreendeu cerca de 800 metros de redes ilegais que estavam posicionadas em pontos proibidos pela legislação ambiental no Rio Jacuí. Durante a ação, foram abordadas seis embarcações e três acampamentos ribeirinhos. A patrulha ambiental de Cruz Alto apurou que houve destruição da vegetação nativa no Parque Aquático Havaí e ainda a ampliação de uma SUD sem autorização do órgão responsável. A obra de ampliação deve ser vinculada à licença ambiental. Ao contatar o Departamento Municipal de Meio Ambiente, foi verificado que há apenas um pedido de licença de operação e regularização do empreendimento, mas ele ainda não possui licença ambiental para o seu funcionamento. Agora, será feito um auto de constatação ambiental para relatar os fatos. Olha essa imagem. Olha essa imagem. Cadê o cãozinho? Cadê o cãozinho? Isto é onde? Qual é esse espaço aí, Luciano? Hein? Isto é o quê? Que local é esse? Isto é em Santa Maria. É numa universidade? É numa universidade que isso aconteceu? Este cãozinho. É. Este cãozinho aí. Uma cena curiosa. Ele estaria olhando para algum animal, com certeza, né, Glau? Claro. Ele está parado assim, tipo, tipo, assim, uma expressão, assim, ele não está entendendo o que está acontecendo, né? E ele está olhando para onde? Ele está olhando para um boi faminto. Cadê o boi? Hein? Cadê o boi? Cadê o boi? Alô, Douglas, cadê o boi? Perdeu o boi. É. Uma invasão de tigres? Hã? Seria uma invasão de tigres? Quero ver o barulho de tigre aí. Hein? É que nessa invasão os tigres estão quietinhos na espreita. Ah, tá. Ou seriam cavalos brigando? Cadê os cavalos, Douglas? Cadê os cavalos? Os cavalos. Ou então tem gato ali por perto. Cadê o gato, Douglas? É. O gato... Esse aí está meio bem bravinho, esse gato. Pois é. Mas o que vai... Para onde é que esse cãozinho está olhando? Para que lado? Daqui a pouco o Glauco diz que vai contar para a gente. Eu já vou adiantar o seguinte, é o bicho. É. Porque ele está na universidade, ele deve ter passado no vestibular. É, esse é... De novo eu vou falar da história daquela boiada que foi para dentro do Colégio Pedrinho em São Leopoldo. Nesse caso, era o cachorro que estava na universidade. É isso. É isso, Glauco. É isso. É. Olha, está aí a imagem recuperada lá do Colégio Pedrinho, escola professor Pedro Schneider. Gente, isso é imagem... Para quem não viu, esses animais andaram cerca de 3, 4 quilômetros lá perto do Parque do Trabalhador, ou seja, do outro lado da Unicinos. Eles atravessaram a BR-116, não sei se pela passarela, tá? Mas deveriam, né? Pela passarela. E foram caminhando pelo centro da cidade, bem no centro da cidade, até chegarem ao Colégio Pedrinho. Entraram e foram encontrados entrando nas salas de aula, gente. Isso não é brincadeira. Isso faz o quê? Um meio ano, um pouco mais? Novembro do ano passado, tudo dizendo. É, em novembro. E aí no corredor, né? Tipo assim, vai ter recreio ou não vai ter recreio? Né? Hein? Vai ter recreio ou não vai ter recreio? Está aí. Ah, e tem uma história também da vaquinha que foi tomar banho. Estava muito quente, ela foi tomar banho no Guaíba. Ah, está aí, ó. Está aí a imagem, lembra? Foi. É, foi se refrescar. Tá? Foi se refrescar no Guaíba. Isso foi no Guaíba aqui, gente? Foi, na Zona Sul aqui. Que coisa, é verdade. Mas que isso, que isso. Pois é, e agora então esse cãozinho na universidade lá em Santa Maria, só na espreita para entender o que estava acontecendo. Ó, o que que é isso, meu? Esse, esse, esse é o leão, né? Mas tudo bem, mas vamos deixar por tigre aí. Isso aí para mim é o imposto de renda, até. Vai ver que ele está preocupado com o imposto de renda do cãozinho. Daqui a pouco a gente vai mostrar o que aconteceu, afinal, o cachorro está com uma cara muito, mas muito assim, está analisando, está analisando. Daqui a pouco a gente conta, a gente mostra. E olha só essa perseguição, o resultado dela. Quatro presos em Cachoeirinha na região metropolitana. O Glauco sempre, ele tem os detalhes, né, Glauco? Pois é, isso aconteceu depois que houve esse furto desse veículo aí e a polícia fez uma perseguição. O Lucas tem as informações e ele acompanhou de perto toda a repercussão disso que aconteceu porque a imagem mostra justamente o momento da ação policial retirando esses criminosos, né, Lucas? E já vou me adiantar, André, Glauco, não adianta e ninguém entendeu ainda por que que esse criminoso que está no banco do motorista demorou tanto para descer desse carro. Eu não entendi também. Que ninguém entendeu, depois até a gente pode especular sobre isso. Mas, André, o que que aconteceu? Foi na noite de ontem os criminosos roubaram esse veículo, esse Renault Kwid em Cachoeirinha no bairro Granja Esperança e logo depois foi dado o alerta através do 190 a Brigada Militar localizou esse veículo circulando pelas cidades, deu a famosa ordem de parada, pediu para os criminosos pararem, mas eles decidiram fugir foram perseguidos por algumas ruas de Cachoeirinha e nesse ponto então não conseguiram mais fugir da Brigada, foram interceptados e os policiais conseguiram prender os quatro criminosos e também a prender uma arma, um revólver calibre 22 que foi utilizado nesse assalto. Muito bem, e por que? Sabe responder, Lucas, por que que esse homem não saía dali da direção? Ô André, eu olhei essa imagem e me chamou atenção isso aí, os policiais tentando tirar esse criminoso, mas não conseguiam. Que estranho, né? Sabe o que eu acho, André? Eu acho que esse criminoso, ele é, cuida as leis de trânsito, daí o que aconteceu? Ele roubou o carro e botou o cinto de segurança, aí quando a polícia chegou, mandou, ó, bota a mão pra fora pra não ter risco de sacar até algum confronto, aí ele pôs com as duas as mãos pra fora ali, a segurança. Só pode ser isso, eu não consigo imaginar uma outra situação que tenha esse chato criminoso dentro do carro. Claro, é o protocolo, né André? Protocolo, até porque corre o risco ali, o policial de ser atingido por um tiro, né? Então ele deve ter ficado preso ali pelo cinto, exatamente. Muito bem, meio-dia e 37 minutos, meio-dia e 37 minutos, vamos mudar de assunto a final de contas. Hoje é sexta-feira, é dia de quê? Acertou? Ó, Partiu Cultura. Bruna, a Bruna não tá aí? Bruna, cadê a Bruna? Ó, Bruna. Ô, Bruna. Cadê a Bruna? Já começou. Gente, é o André me chamando. Já tá na hora do Partiu Cultura. Então roda a vinheta. Cheguei! Bora começar os trabalhos? Ó, ele tá estourado. Sucesso nacional. Jão, sobe o som. Que você já não me queira, mas enquanto você não se cansa, eu vou te amar como um idiota. Ah, coisa boa. Jão chega a Porto Alegre com a turnê Pirata. O show será na próxima sexta-feira, dia 13, no Araújo Viana, a partir das nove da noite. Jão, quem também faz show no próximo dia 13, aqui na capital, é Zé Cabaleiro. A apresentação será no Teatro Bourbon Country, a partir das seis horas da tarde. Ergue mais volume aqui, ó. Vamos dançar juntos? Vamos ouvir? É muita música boa, né? E pra quem curte teatro, atenção, porque Porto Alegre, mais uma vez, recebe o Festival Palco Giratório Sesc. Vai de 12 a 29 de maio. Então, saiba mais, aqui nesse endereço tem a programação completinha. E é claro que amanhã o nosso compromisso já está marcado. A partir do meio-dia, tem masbá. A gente propôs um desafio. A criançada trocou de papel com a mãe pra mostrar as multitarefas que uma mulher desempenha todos os dias. E sabe aquela dança latina bem envolvente? Tô falando da bachata. Você sabe dançar? A gente vai dar dicas de como botar esse ritmo aí na sua vida e se divertir muito. Beijo, André. Beijo, Bruna. Conozco. Então, não dá pra perder as atrações deste sábado. Logo depois do intervalo, a gente vai falar sobre esporte, né? Vamos falar sobre a dupla Grenal e também sobre carnaval. Carnaval, por causa da pandemia, ficou agora pra pertinho do Dia das Mães. Mas esse final de semana, o Carnaval de Porto Alegre. Em seguida, a gente vai trazer outros detalhes e informações. Até já! Meio dia e 45, agora nós falamos de esporte porque o Dia das Mães está chegando e a equipe do SBT Rio Grande preparou um conteúdo muito bacana envolvendo o Dia das Mães e duas jogadoras de futebol aqui do estado. Não é mesmo? Matheus Schenck e Glauco Pazza. É verdade, Matheus. Boa tarde, boa tarde, André. Boa tarde, Glauco. Boa tarde a todos. Glauco Pazza, Dia das Mães chegando. E claro que fica aquela dúvida quando a gente fala de Brasileirão Feminino. Tá, como é que elas convivem, conciliam a vida de atletas profissionais que vão viver do esporte com o fato de que são mães? Ontem eu te falei, né Glauco? Só 14 jogadoras que disputam o atual Brasileirão Feminino são mães. Aí você vê que é difícil, é uma realidade muito complicada. poucas se arriscam, entre aspas, a ser mães em meio à carreira. E a Grazia Albuquerque foi atrás de duas jogadoras experientes de dupla grenal para falar um pouco mais dessa história, desse convívio entre a maternidade e os campos de futebol. Olha aí. Jogo futebol desde pequenininha, né? Sempre fui apaixonada por futebol, uma das maiores paixões minhas. Tenho e não sei. Eu tinha um sonho, sempre foi um sonho para mim, ser jogadora profissional. O que elas têm em comum? A paixão por futebol e a vida de mãe. A partir de agora, você vai conhecer a história de duas atletas e como elas buscam conciliar a vida da maternidade com a carreira dentro de campo. Bem aí a volante das gurias gremistas e está no Brasil desde janeiro deste ano. Mas ela deixou uma saudade na Colômbia, o seu filho. Me sinto triste nesse momento por não poder compartilhar com ele, de não poder estar nesse dia tão especial para ele. Mas, por outro lado, eu estou feliz porque estou fazendo um esforço, estou fazendo algo que sempre sonhei. caral sangue gaúcha, já passou por diversos clubes, inclusive pelo Inter, e sempre quis se projetar no futebol. Mas antes disso, ela tinha outro sonho, ser mãe. Eu sou casada, já faz 16 anos, esse ano a gente vai fazer 16 anos e a gente tenta ter filho, na verdade, já faziam 6 anos que a gente tentava e nada, né? A gente já estava até meio triste, achando que a gente não ia conseguir e tal. E aí, de repente, a gente recebeu a notícia de que a gente estava grávida. Sem data prevista para visitar a Colômbia, Penha tenta matar a saudade do pequeno através de chamadas de vídeo, mas sonha em trazer a família toda para o Brasil. Seria a melhor oportunidade, depois de estar aqui neste país com meu filho, com meus pais, e junto aproveitaríamos e seria para mim uma felicidade imensa. Leozinho, o filho da Carol, acompanha a jogadora em todos os jogos, treinos e campeonatos, inclusive até já levantando o caça com a mamãe. Meu grudinho, meu parceiro, e hoje ele é tudo o que eu sempre sonhei, na verdade. Ele está sempre comigo nos jogos, ele acompanha, ele gosta de jogar futebol, tem vários momentos nossos jogando futebol junto, e isso faz parte muito... me deixa muito emocionada, né? Porque são as duas paixões juntas, meu filho e futebol. muito legal, né, Glau? Legal. Essa conquista não tem preço, tá? Ser mãe, isso é mais que tudo. Parabéns, beijo a todas as mamães, inclusive a minha, que já foi lá, tão homenageada, campo afora, por aí... E por falar em mães, daqui a pouco tem uma surpresa para vocês, tá? Opa! Para vocês que estão nos acompanhando, porque nós temos a honra de receber, já está aqui no estúdio, o padre Fábio de Mello. Daqui a pouco a gente vai conversar ao vivo com ele aqui, ele que se apresenta hoje, pela primeira vez, nesta apresentação aqui em Porto Alegre, nesse especial para as mães. Ele já está aqui, já conversou comigo, em seguida, portanto, a gente vai ter uma palavrinha, e é claro, uma bênção especial, que todos nós precisamos. Sigam, Burris, com o esporte, e daqui a pouco a gente vai ter, portanto, ao vivo, o padre Fábio de Mello com a gente. Legal. Então, enquanto isso, Glauco Paz, a gente tem que falar sobre as finalizações erradas do Internacional. Olha aí! Ah, meu Deus! Será que o padre tem a resposta? Meu Deus do céu, o que está acontecendo com o Inter, que ataca e não consegue fazer gol, rapaz? E cadê o áudio? E cadê o áudio? Cadê o áudio? Cadê o áudio? Glauco Paz, fale! Se a gente se fala, fica melhor, né? É! E às vezes, eu posso esquecer de combinar com os amigos como é que a gente vai fazer. Vamos fazer o seguinte? Olha só, a gente preparou um clipezinho sobre as finalizações erradas do Internacional, tá? Eu e tu vamos ficar quietos agora e vai rodar com o áudio. Quer ver? Jogamos para merecer vencer. Estivemos duas, três vezes frente ao goleiro para construir o nosso gol da vitória e deixamos escapar. Tivemos bastante conclusões, mas não tivemos tantas ao gol. Às vezes, a gente chega ali na frente do gol, está naquela ansiedade de fazer logo o gol e acaba nos atrapalhando. O Xarel defendeu bem no Beira Rio e defendeu bem aqui. E isso exige um pouco mais de calma. Às vezes, a gente tem que ter um pouco mais de calma e falar o que a gente combinou, né, Glauco? Esqueci de falar contigo. Desculpa. Mas o Mano combinou com eles. O problema é... Demora um tempo, né, para ajustar, né? Põe na tela aí os melhores momentos porque foi mais um show de gols perdidos do Inter contra o Guairenha. 1x1, Glauco Pazza. Não foi o melhor dos resultados, mas o Inter vai ter duas partidas no Beira Rio ainda para confirmar a classificação. Acho que quanto a isso sem problemas, mas tem que melhorar essa pontaria, né? Isso aí não foi pênalti, né, Glauco? Não foi, mas tem reclamação de um lance anterior também do mercado que teria sido pênalti. Não tem VAR nessa fase. Bom, sobre esse jogo aí, não mudou nada do que aconteceu, por exemplo, contra o Havaí, tá? O Inter criou e não fez. Só que não ia mudar também tão rapidamente. É preciso exercitar. Capricho. Essa é a minha opinião. Tá faltando capricho. E assim, parece que deu uma parada, aquele encanto do alemão, né? A bola chegava nele, era gol. Caiu na real. Caiu. O alemão é um jogador para grupo, gente, esforçado. É um cara sensacional, mas acho que não é a solução. Então, mas quem é a solução, então? A solução é o que o Inter está procurando, né? Tá, será que não é o Gagliardo daqui a pouco? O Inter acha... É que tem coisas assim, por exemplo, que ele teve problemas. problemas de relacionamento. Tem coisas que a gente não sabe exatamente, tá? Verdade. Mas olha só, enquanto isso, falando em problema, rapaz humano tem um problemão agora, chamado Tyson, três semanas fora, lesão muscular. Fala, mano. conversa que tive com o Tyson é para deixar clara a importância dele para a equipe, para o grupo, mas não pode entrar em campo sem as suas totais condições. Porque, primeiro, não consegue entregar essa expectativa grande que tem sobre ele e a segunda pode reincidir em pequenas lesões. é o que vem acontecendo. Tyson fora. E aí, seu Glauco? Vai para o estaleiro. Trocando em miúdos tudo isso aí, tá? Aquilo que a gente já tinha comentado. O Tyson pode muito mais do que vem apresentando. Bom, e ele está com lesão. O que tem que fazer? Encosta ele. Recupera total para voltar no vinho e fora. Nisso nós concordamos. E concordamos também que é hora do giro de gols aqui no SBT Rio Grande. Giro de gols que começa com o Libertadores. Castelão bonito e lotado para ver o Fortaleza. arrancar o empate do super campeão River Plate. 1 a 1. Empate pelo mesmo placar rolou em Bragança Paulista. Bragantino contra Vélez Sarsfield. Na Copa Sul-Americana adivinha só. Empate. Mas sem gols para Everton e São Paulo. No Chile. O Santos estava empatando até o finzinho. Mas ganhou da Universidade Católica no Equador. Gol de Juan. E na Liga Europa finalistas definidos. O Rangers da Escócia passou pelo Leipzig 3 a 1. E o Frankfurt eliminou o West Ham na Alemanha 1 a 0. E tome festa alemã depois do apito final. Que bonito! Põe na agenda aí 18 de maio a final da Liga Europa. Frankfurt contra Rangers em Sevilha ao vivo no SBT. Anotou que dia que é? está 18 de maio. 18 de maio. 18 de maio. Tá, beleza. 18. E no domingo tem o jogo do Grêmio contra o Cruzeiro. É jogo de Série A mas é na Série B. A escalação do Grêmio vai pintar na tela para você. O Nicolas está fora suspenso por causa da expulsão na última partida. Ferreira continua fora aquela coisa toda. da Glauco Pasa. Te diria que para essa partida Bitello e Elias e também o Biel são as grandes esperanças do Grêmio. O Grêmio vai precisar de um time veloz. Será que... Desculpa fazer polêmica que será que era jogo para o Diego Souza? É um jogo que o Grêmio vai ter que contra-atacar. O Diego Souza é pesado. Tá, mas o Diego Souza só ele numa área preocupa no mínimo dois adversários. Essa é a verdade. Porque apesar de tudo o Diego Souza ainda está muito além na capacidade técnica que a grande maioria dos jogadores. Eu acho que o Grêmio ganha. Vou apostar aqui. Vamos apostar. Schenke, como é que vai ser? 1x1. 1x1? O que é isso? O Cruzeiro está caindo. O Cruzeiro é terceiro. Terceiro do quê? Da tabela. Tomas, e aí? Terminou o campeonato? Não. O Grêmio está em segundo. Essa tabela vai mudar muito. Mas o Grêmio ainda vai continuar lá em cima. Tá bom, então. Falando do Biel e do Elias. Aliás, do Biel não. do Bitello e do Elias, o Bruno Alves comentou essa situação deles serem esses jogadores que são maduros, mesmo jovens. Olha aí. O Bitello e o Elias são meninos que podemos dizer que mentalmente estão preparados. Você conversando com eles, você percebe que já são meninos fora da curva, no quesito de mentalidade, no quesito de se cuidar. dentro e fora de campo, você vê que eles têm atitudes de jogadores que querem vencer. Jogadores que são determinados a almejar sempre algo grande na carreira. Domingo, então, quatro da tarde, Cruzeiro e Grêmio, sete da noite, tem Juventude Inter. Valeu, gente. Agora, meio dia e cinquenta e seis minutos, ele está de volta à capital gaúcha. nós temos a honra, né, Glauco, de receber, ele já está se preparando para conversar com a gente ao vivo aqui no estúdio. É uma honra receber o padre Fábio de Mello e agora sim a gente vai poder apresentá-lo. Padre, sua bênção. Meu senhor, meu senhor André, tudo bem? A mim e a todos nós que nos sentimos honrados com a sua presença aqui aqui no estúdio e todos que nos acompanham também, Fábio. Eu gosto de dizer que todos nós já somos naturalmente abençoados. O que a gente precisa é acordar a bênção, lembrar que somos. Isso é importante. Lembrando que hoje o senhor se apresenta hoje à noite e eu acompanhava, inclusive, faltam exatamente, tem todo o horário que dá para a gente acompanhar, faltam nove horas, quinze minutos e vinte e três, agora vinte e dois segundos para a sua apresentação. Para começar o nosso show lá hoje. Aqui em Porto Alegre. Que honra poder voltar. Depois de um período tão difícil, né, a pandemia foi para todos nós um momento de sofrimento, de muita pausa, interrompemos tantas coisas importantes na nossa vida e hoje voltar a cantar aqui em Porto Alegre com o povo que me aguarda é uma feliz oportunidade que eu tenho de também dar um novo ânimo ao meu coração. Esse momento, ele é um momento muito especial, não só falando-se desse pós-pandemia, né, tudo que a gente viveu nesses anos todos, padre Fábio de Mello, mas principalmente numa data que ela é muito especial, imagino que para todos nós e eu imagino que para o senhor, especialmente, o Dia das Mães no domingo, né, padre? O Dia das Mães é dia de comemorar o significado, acho que é o mais definitivo, que a gente pode experimentar enquanto amor, tanto é que na Sagrada Escritura há uma passagem que diz que se a gente quiser entender o amor de Deus por nós, basta a gente se aproximar do amor de mãe, do amor que uma mulher é capaz de ter por sua cria. Então, é um significado muito especial para quem tem a mãe, estar com ela e celebrar esse dia e para quem traz na memória, como no meu caso, é a oportunidade que a gente tem de, a partir daquele momento em que ela não está mais fisicamente com a gente, levá-la de uma forma espiritual, que também é uma forma legítima de presença. Nesse show, que é uma apresentação única, né, padre, o que o senhor vai trazer para as pessoas que estiverem ali assistindo o senhor, que palavra o senhor vai trazer nesta noite? André, o meu show sempre foi uma mistura de música, de reflexão, de oração. o grande objetivo da gente é fazer bem a quem vai nos ver. Eu acredito muito no poder que a palavra tem de aliviar o que nos pesa, de provocar alegria, de nos fazer pensar quantas vezes a nossa vida vai mal porque nós estamos pensando mal. Então, o evangelho é uma instância que nos ajuda a refletir bem a nossa vida. Então, a grande, a nossa proposta é essa, unir a música, a alegria, o entretenimento com a reflexão que nos ajuda a viver. Esse é o nosso desejo de mais uma vez em Porto Alegre fazer o que a gente sempre faz toda vez que eu venho aqui. O senhor chegou aqui no estúdio já trazendo uma reflexão e eu queria voltar quando eu falei que era um, pedindo a sua bênção e falando que era um privilégio tê-lo aqui, o senhor disse que todos nós somos privilegiados, mas precisamos acordar para isso e aí eu pergunto para o senhor como a gente acordar para as pessoas que estão nos acompanhando e precisam ser acordadas. Como se faz? Jesus teve um encontro que foi muito marcante com a samaritana e ele ensinou para ela uma regra religiosa que nós ainda precisamos aprender. Aquela mulher ela era privada de ir ao templo porque ela era mulher, porque ela era samaritana, porque ela tinha uma vida irregular e diante do sofrimento Jesus ensinou para ela olha, não se preocupe em não poder ir, em ser negada, em não ter o seu espaço. Toda vez que você quiser estar em Deus é só você fechar os olhos, entrar dentro de si e viver essa presença. Deus a habita. Esta regra, André, ela é muito preciosa porque eu sei que os nossos processos religiosos foram muito mediados pelas pessoas. Nós que somos católicos pelos padres, os evangélicos pelos pastores, os urbandistas pelos pais e santos, mas nós precisamos entender que toda vez que nós queremos estar em Deus, basta a gente fechar os olhos. O papel do outro é só nos ajudar a chegar, mas ele não é o principal responsável. Então, toda vez que uma pessoa me pede a bênção, me incomoda porque dá uma impressão de que eu tenho o poder de fazer por ela o que ela não pode fazer por si. E não é bem assim. A bênção que realmente muda a nossa vida são as intenções, são aquelas que nós alimentamos no pensamento, no sentimento, nas palavras que dizemos. Então, eu sempre gosto de dizer, olha, a bênção já está em nós e nós precisamos acordá-la. Acordar é tomar consciência do Deus que nos habita e do grande poder que Deus deixou em cada um de nós. André, eu vou me meter um pouquinho na conversa pedindo a permissão para dizer que eu até tentei avisar a minha mãe que tem 78 anos, 79 já, ela deve estar desmaiada agora, ela adora o padre Fábio, beijão para minha mãe, ainda mais no final de semana numa data tão especial, mas eu quero considerar o seguinte, até perguntar para o padre, ele consegue transitar em todas as camadas, em todas as idades e o senhor vê, padre, que existe essa carência, essa necessidade de um pouco mais de tolerância, de um pouco mais de carinho, de amor em todos os setores, em todos os locais da nossa sociedade, ou não? Com certeza, eu acredito que nós vivemos uma crise humanitária, às vezes as pessoas pensam que nós estamos precisando de ter fé em Deus, eu não vejo assim, eu acho que nós estamos precisando ter fé uns nos outros, retomar alguns valores que com o tempo a gente foi perdendo, nós vivemos num momento muito difícil enquanto humanidade, é impressionante como retomamos preconceitos, visões preconceituosas, visões pretenciosas de que nós somos melhores que alguém, que um povo é superior ao outro, por isso nós fazemos guerras, por isso nós nos isolamos uns dos outros, e muitas vezes este pensamento é motivado por uma ideia religiosa, lamentavelmente, nem toda religião faz bem, às vezes a pessoa vive um processo religioso que desumanizou, que provocou muito mais prejuízos do que favores, então eu acredito que hoje a grande necessidade nossa é retomar valores humanos como a solidariedade, o amor ao outro, o respeito à diferença, e tudo isso é evangélico, é tudo naturalmente ligado aos ensinamentos de Jesus, nós que somos cristãos e os outros em suas denominações religiosas, toda religião séria pode observar, ela vai ensinar dois mandamentos, o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se nós vivêssemos estes dois mandamentos, nós estaríamos num mundo muito melhor. Para a gente encerrar e agradecendo muito a sua presença aqui, esse privilégio que nós tivemos, um breve recado, uma oração para tantas pessoas, tantas mensagens que recebemos, é Júlia, é Maria, é Juliana, é Catarina, tantas mulheres que querem, uma palavra aí para a gente encerrar a conversa. Olha, eu acredito que a ocasião nos favoreça, nós estamos num período de Páscoa, que é um período de renascimento, coincidentemente estamos retomando a vida após um período muito difícil de muito sofrimento, eu desejo do fundo do meu coração que neste momento a paz que nós tanto queremos construir possa ser iniciada em cada um de nós. Nós muitas vezes queremos a paz mundial, mas a gente não é capaz de perdoar o nosso vizinho. Então vamos começar a instaurar esse tempo de paz a partir das relações que nos dizem respeito. Isso é renascer, isso é começar de novo. Amém. Obrigado, André. Uma boa estada aqui no Rio Grande do Sul, Padre Fábio de Mello, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês. E agora eu convido o senhor para ficar aqui comigo só mais alguns segundos, porque nós vamos até a Zona Norte da capital, porque devido à pandemia o Carnaval foi transferido à data. E é para lá que a gente vai conversar agora com o nosso colega Rafa Cavalheiro, que está no palco de toda esta festa popular que começa hoje, não é, Rafa? Com certeza, André. Aqui no Porto Seco. E olha, são esperadas milhares de pessoas. Estou aqui com o Cláudio, o Cláudio Fagundes, que é um dos organizadores aqui deste grande evento de hoje. São esperadas o quê? Umas 20 mil pessoas? Por aí. Umas 20 mil pessoas cada noite, né? Umas três noites. A gente vai ter um público bem grande. E a gente está muito feliz de poder receber todo mundo aqui. A organização aqui, então, está toda bacana, e o pessoal também vai poder assistir em casa, né? Pelas redes sociais. É, através do nosso site, cuboplay.com.br, pode assistir, clicar e assistir ao vivo. Na TVE também, vai estar retransmitindo. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo poder assistir. Mas a gente gostaria muito que as pessoas viessem também, né? Olha só, pessoal, e o ingresso é bastante popular, viu, André? O valor mínimo é... Vou deixar que o Cláudio fale. Diz aí, o valor mínimo é... É 10 reais para acessar o complexo. E aí, a gente tem arquibancada também, a preços acessíveis, ainda tem camarote para quem quiser. Fica aí o convite. Aí, olha só, e não vai chover, mas se chover, está coberto também, né? Tudo coberto, arquibancadas cobertas, os camarotes, enfim, tudo coberto. Mas não vai chover, vai ser uma festa... É, não vai chover não. Show de bola. E para a gente, então, que é ritmista do carnaval, já há mais de 20 anos, é uma alegria tremenda, depois de dois anos, quase sem carnaval, poder retomar, Rafael, o nosso palco, que a gente chama o nosso palco sagrado, o nosso templo, é aqui, para nós não tem preço. Gente, olha só, estamos bem no finalzinho já, eu queria fazer mais um bate-papo, mas vamos fazer uma brincadeira aqui, olha só, aqui nós temos rexinga, o pessoal que está trabalhando aqui, o Paulo e a Tiga, que estão trabalhando, nós temos... Está de aniversário hoje, escola mais antiga, 82 anos, parabéns a toda a Anção Azul de Branco. Nós temos o que mais? Imperatriz do Nalavutina, me respeita, né? Aê, né? Imperadores do Samba. E tu? Eu sou todas as escolas. Bom, eu sou Estrela Dalva, André, e tu, André, quem? Qual escola? Eu sou todas também. É, aí, já tem várias sugestões. Eu sou Estrela Dalva de Bagé, viu? Vamos, então, fazer um convite aqui, André, vamos encerrar fazendo um convite para o pessoal. Manda para o Império do Sol, que é do interior. Para a festa hoje, vamos lá, vamos lá, todo mundo aqui, 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 aqui. Vem! Valeu, gente, valeu, Rafa. Eu represento o interior aqui, é o Império do Sol, tá? Tá bom. Está escolhido. Um abraço, Rafa, e uma que seja uma grande festa, né? Nesta... Fora de um pouco, né? O padre olhou e disse assim, mas agora é o carnaval aqui, é questão de pandemia, sabe como é que a gente ajustou para agora. Enfim, atenção antes da gente encerrar. Vamos decifrar ou suspente-se o que este cachorrinho está olhando, pensando, o que ele faz? Paradinho, ali, imóvel, grau, cupasa. Ele está muuuito... Cé... Costilho. Ah, entendi-se muu... É... Isso mesmo que você está pensando. É, sim. É uma vaca. Aliás, tem boi e vaca no lugar errado. Na Universidade. Na Universidade de Santa Maria. É que o Centro de Ciências Rurais fica do lado do prédio da Educação Física. E esses bichos, por algum motivo, foram parar lá, comendo a ração do cachorro. Esse cachorro ficou assim, tipo assim, ó. É. Poxa, pegando a minha comida ainda. O que eles estão fazendo aqui? Mas eles foram levados já para o local deles, tá? Isso aí foi só... Momentâneo. Mas olha, cara indignado. Se já fosse um campeiro, aquele cão campeiro, já tocava embora. Gente, muito obrigado pela audiência, pela companhia. A todas as mães. Beijão. Um beijo carinhoso, né, Glauco? Um abraço. Hoje, às 19h20, tem o Segunda Edição. Um excelente final de semana a todos. Até segunda-feira. Tchau. Tchau. Tchau.